Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de parkour E seguinte né pessoal, agora estamos chegando no parkour número 4 Esse parkour aqui que se chama Cidade de Neve ou alguma coisa assim né Espero que vocês estejam gostando né, e assim que eu acabar isso aqui vocês podem dar algumas sugestões De alguns né, mapas de parkour que eu posso fazer aqui pra vocês também né Aí né, pode ser aí fácil, médio, até os difíceis, uma hora ou outra a gente vai ter que tentar né Então vamos lá, esse daqui velho, eu já dei uma olhadinha em volta Parece que vai ser difícil hein Tá, vamos lá então, deixa eu mudar a câmera aqui, beleza Vamos lá, ele tem aqui né, Mayor of Snowtown E já começa a parada das plaquinhas hein velho Começou a parada da plaquinha, pode saber que o troço vai ficar cabuloso hein Vamos lá, lembrando que o link do mapa tá aí na descrição né Então quem quiser fazer, só baixar, instalar e testar Boa E eu achei interessante né, o mapa com o tema da neve Da neve não né, do natal Dos feriados né, de natal Ui, aqui boa Já temos que vir pelo braço dele aqui Aquela árvore lá eu achei meio inútil né Porque você pode ir de lá pra ali ó Pra aquele outro boneco de neve que tem ali Maravilha, agora é o seguinte, vamos pra cá Ah não, tem aqui E agora, que viagem é essa velho Ih rapaz, esse troço de slime eu não sei usar direito mano Tá, aparentemente é em cima no chapéu dele né Mas deixa eu ver Tem lá ó, tem uns blocos bem perto lá do outro lado Que se eu cair eu acho que vou tentar dar uma olhada hein Aquele ali ó, será que lá de cima Não vai, não vai né, meio longe Teria que dar um jeito de subir em algum lugar Bom, vamos lá Vamos pular aqui Temos que ir pra aquele bloco hein Não sei se a gente pula dessa plataforma ou dessa velho Que difícil mano Ai ai, fui Oh Que isso rapaz Me tamo aqui hein Agora, nossa velho, se eu cair eu vou ficar muito bolado Aqui é de boa Beleza Aqui é meio longe hein velho Ih rapaz Cara, não podemos errar Ai Por que velho, eu tava Velho, eu tava no shift certinho mano Que maldade Que maldade hein Vamos lá Deixa eu ver Boa Uh Isso Aí Ó Ali que eu falei né Tem um Um bloco ali em cima Que dá pra usar também ó Aqui ó Só porque eu falei agora eu não tô conseguindo Vacilo Boa Fui Aí Aí ó Vou usar aqui Ou a árvore né O que vocês acharem mais fácil Vamos indo aqui Essa parte aqui que eu acho meio chatinha velho De encaixar no braço dele né Opa Calma Agora só falta não acertar isso aqui velho Boa Ai Não conectou rapaz E pior que a gente tem que tá naquela altura Senão ele né A hora que dá o jump ele não pega altura suficiente Isso que é chato Boa Aí Fui Isso Não cai Boa Não Vacilo Para Errando nas partes fáceis Aí não dá hein Aí Ai Oh Boa Aí ó As primeiras partes a gente já Até se lembra de core né Boa Agora não erra Não erra mula Vamos 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 Ui Ah Quase fui Mano Mesmo tudo errado Tô cagado Quase fui hein Querido Tá Deixa eu ver pra cá Ui Boa Vamos Ui Ah Tô querendo ir muito no gás Vamos acalmar Vamos acalmar Porque senão não vai hein Véi Ainda tem o parkour É 5 e 6 Pra gente fazer E pelo que eu vi Tem uns drop também Que deve ser algo tipo um bônus A gente vai ver isso né No vídeo final Ou também se vocês quiserem Posso fazer um vídeo só com uns drop né Ainda não sei o que que é Fui Ah véi Não tá indo Nossa Tô começando a ficar bolado hein Tô começando a ficar bolado Mas tá de boa Tá de boa Esse daqui Até agora Eu acho que é o mais difícil Ou não né Olha Devemos um Um pulozinho maneiro ali Aí Eu acho que o do vídeo passado Foi um pouquinho mais complicado Esse daqui Só tem que acertar ali Na parada né Ai Boa Beleza Agora não vacila hein Vamos com calma Vamos com muita calma velho Aí Chega ali em cima Beleza Calma Chegou Vamos rapaz Mais um pouquinho Ui Uuuu Cinco minutos E trinta segundos Vai ficar um vídeo rápido galera Infelizmente né Eu fiz dois parkour No vídeo passado Mas é que o outro Tinha sido muito mais curto né Então é o seguinte Como eu tinha falado pra vocês né Pra quem for fazer Né Agora já sabe Se quiser fazer Se quiser dar uma tentada Já sabe algumas dicas né Mas aquilo ali Eu achei muito interessante Porque Não é algo que eu já tinha feito Em parkour Principalmente né Vamos ver Oh Boa O partinho já tá aberta Então a gente já fez o primeiro Segundo Terceiro E o quarto né Que foi esse aqui Snowtown Agora vem aqui Não Aqui o parkour Cinco né This is what 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 the fuck This is what Santa has to go through House jumping Parkour 5 E daí tem esses aqui Que eu falei pra vocês né Candy canes E tem também O dropper 2 Beleza Então isso aí galera Espero que tenham gostado Videozinho rápido aí Só pra gente completar logo O mapa do parkour E assim que eu finalizar isso Vocês podem Deixar sugestões aí De mapas de parkour Mais avançados Beleza Então isso aí galera A gente se vê na próxima Um abraço Falou